Bom, no primeiro lugar, sim, naturalmente, como presidente do Parlamento de Aruba, eu espero que a gente tenha a comunidade por passar o dia de Navidad junto com o ser que quer rir. E para isso, eu quero celebrar com alegria, com toda a família que está junto e desejo estar para ter um bom Páscoa. Isso não é possível perder um ser que quer rir, porque é tristeza, porque eu desejo uma força e eu espero que Deus guie em um período difícil aqui, se acaso não está passando a dia. Nós, como Parlamento de Aruba, não é momento aqui, está no dia de recesso, porque o pessoal, o pessoal, o pessoal, não está mirando, mas o que está trazendo aqui no Parlamento, tem um break, mas é significativo assim que o ano de abril de 2015, e acaba 5 de Januário, nós estamos em plena reunião de reunião interparlamentária com o Parlamento do Reino Holandês, como está em São Martins, Corsão, Holanda e Aruba, iniciando com a reunião, vamos ver o tema de bastante caliente, entre outros, riva é tópico de discussão que tem de ano que passa relacionado com a Constituição, relacionado com a lei, relacionado com o tópico do Reino Holandês, que ainda nos tem que acabar de sair e sair, e reuniamos aqui no ano de ano próximo. Pois, eu desejo a todos, de hoje, um Feliz Páscoa, e eu espero também que cada gente, cada dia, eu faço um bom uso de essa aqui para fazer algo para o país, algo positivo, e, se você quiser nos aportar, nos ajuda, nos dixe o país, siga, vai adelante.